Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre Direito e Literatura. Hoje nós vamos falar sobre a lista no País das Maravilhas e abordar algumas das características principais dessa obra, do contexto histórico, tentar extrair alguns dos principais elementos jurídicos e, por comparação, tentar entender as diferenças fundamentais e as características fundamentais tanto do tipo de sistema jurídico que está sendo descrito na obra e o sistema jurídico ao qual o autor estava submetido e o nosso. Então, comparar essas duas coisas, tentar entender o que é uma coisa e o que é outra por comparação, é muito interessante. Então, vamos lá. Isso vai ser uma aula interativa, então a ideia de fazer essa atividade é pensar aqui uma nota para a participação geral. Então, espero que a grande maioria de vocês tenha lido, pelo menos, para a gente conseguir fazer aqui uma atividade interessante. Então, vamos lá. O que é que se habilita para começar? Abrir o microfone aí e começar a contar para a gente um pouco de contexto histórico. Então, em que momento foi escrita essa obra, né? A lista no País das Maravilhas. Quais são os elementos mais interessantes desse período que vocês gostariam de comentar? Então, quando foi escrita essa obra mesmo? 1865. Período Vitoriano, Era Vitoriana, é isso mesmo. E aí? Se a gente for falar sobre características principais desse contexto histórico, o que que... salta a vista de vocês? O que vocês acham interessante mencionar? Vejo que a obra é fruto de um momento histórico, ela é fruta do seu período, né? Então, ela é uma obra tipicamente escrita por um autor vitoriano. O que que isso significa? Então, para entender isso, para entender de verdade a lista no País das Maravilhas, a gente precisa saber em que mundo ele foi escrito, né? Então, quais eram as características principais dessa era vitoriana? Então, professor, eu verifiquei que já nesse período, era um período pós-Revolução Industrial, né? De grandes avanços em relação às técnicas, né? Em modo de produção. E, principalmente, o que isso acarretou na sociedade, né? Com as transformações das classes sociais, uma classe média, mais ou menos já pré-definida, ela já se distanciando, né? De alguns espaços urbanos. E eu creio que o autor também, ele fazia parte desse grupo, pelo fato dele ser um matemático, né? Uma pessoa estudada, que dava aula na universidade, tudo mais. E eu acredito que isso tenha, assim, uma influência direta também, né? Tem muitas questões. Eu fico pensando em relação a esse livro, pelo fato de ele ter usado a Alice, né? Uma menina. Em um momento onde, naquele país, as crianças, elas eram submetidas a trabalho, né? A partir dos quatro anos de idade, e fora outras questões também econômicas, que tinham a ver com todo esse contexto pós-Revolução Industrial, uma sociedade moralista também, altamente moralista. Sim. Eram os famosos, as famosas mini-adultos, né? Eles eram consideradas crianças, porque na época eles eram incentivados a viver como adultos, mesmo sendo criança, né? E o texto, o livro todo, ele aborda muito isso, pelo menos no meu entender, né? Ele aborda isso muito, o texto todo, sempre botando em xeque o que a criança está vivendo naquela época e o que ela teria que... a realidade dela por ser criança, né? Você vê que não tem uma transição muito grande, né? Então, você tem criança... Eles consideravam criança, no fundo, recém-nascido, a criança que não conseguia falar e andar direito, né? A partir do momento que ela já tinha o mínimo de autonomia, era uma espécie de mini-adulto. Nós vamos explorar mais adiante, né? Uma série de características muito importantes nesse tipo de relação, né? Entre adultos e crianças e um monte de outras coisas, né? A gente vai abordar isso. Mas pense... Pense em... Que isso não tem a ver só com as crianças, na verdade, né? Então, essa era vitoriana, que o Fernando falou, né? Por ser um período bastante moralista, ela também é uma época de profunda conformidade social, né? Essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, né? As pessoas precisam ser muito parecidas. Toda a sociedade possui isso, né? A nossa tem isso. Toda a sociedade possui. Mas naquele momento histórico, isso é especialmente agressivo, né? Essa ideia de você criar um senso de conformidade social num momento de transição desse tipo. Pense que essa era vitoriana é uma era de transição, né? Uma era em que, se você olhar para um momento histórico de décadas anteriores, os trajes, né? As roupas, a maneira como as pessoas viviam, a própria tecnologia, né? Tudo aquilo, o mundo que as pessoas conheciam era um mundo completamente diferente, né? Se você olhar o período de algumas décadas antes, ele não era essencialmente muito diferente do período medieval e mesmo da antiguidade clássica. O jeito que as pessoas viviam, né? A maneira como elas viajavam, até as roupas que usavam, né? Havia algumas características... Um padrão, né? Um padrão pré-definido já da sociedade, né? Não, mas era um padrão de longuíssimo prazo. Era um padrão de longuíssimo prazo. Se você olhar as roupas que as pessoas usavam antes, desde o século XIX, elas eram muito parecidas com as roupas lá do período medieval, que é praticamente data do final do Império Romano. Claro que você tem progressivamente, né? Algumas mudanças, mas era mais parecida as roupas que as pessoas usavam no Império Romano com as roupas que se usavam no século XVIII do que as roupas usadas no século XIX. Ou seja, em 40 anos, 50, as pessoas tiveram uma mudança muito maior do que no milênio anterior. Em relação à tecnologia, em relação a... uma série de outras questões, né? cultura, senso de moralidade, mas a tecnologia aqui é o que mais salta à vista. Então, você vê, é um período de transição muito forte, muito poderoso, uma das maiores mudanças na história da humanidade. Tem o Renascimento, e isso aqui é o fim da atividade, o Renascimento, e esse momento histórico, assim, disputando meio que a... a mudança da chave aí na história da humanidade. Mas depois tem essas questões mais específicas aí que vocês mencionaram também. E quando a gente pensa em contexto também, tem outros elementos aí desse contexto da Era Vitoriana que chamaram a atenção na leitura de vocês. Flávia, o que você achou? Cristiane, o que você achou? Vou mudar a minha configuração aqui para ver todo mundo. Olá, Michael, o que você achou? Gabriela, não estou te ouvindo. É que o seu microfone está fechado, né? O seu microfone está fechado, Gabriela. Ok. Estou perguntando, assim, características mais específicas desse momento histórico. Então, que fatos, que eventos, que características tópicas desse momento histórico vão chamar a atenção de vocês? Professor, uma coisa que eu não sei, me chamou a atenção que eu não fazia ideia, eu já tinha lido algo sobre, mas não necessariamente é relacionado à rainha, né? que é a questão do ópio. Eu não sei se isso teria a ver com... Sim, a cultura do ópio e o uso de drogas naquele contexto, porque o livro, em alguns pontos, ele parece um pouco fantasioso, né? E até algumas resenhas críticas tratam dessa questão de uso de drogas, né? Com a relação de vários momentos em que a personagem ali, ela ingere, né? certos alimentos e ali ela passa por transformações e não se sabe se é uma alucinação ou coisa do tipo, né? Sim. E até uma coisa muito contraditória com esse momento mais conservador, onde a própria rainha, né? Utilizava, fazia o uso do ópio juntamente com cocaína. Isso me chamou a atenção. Deixa eu te contar uma coisa. Então, você vê, aquilo que nós chamamos de drogas, né? Com toda a carga moral, né? É uma coisa que é muito recente, né? Essa ideia de droga é uma coisa que só existe aí pós anos 70 pra frente. Só depois que os hippies começaram a fazer uso, né? Que aí pessoas que são conservadoras começaram a falar em drogas como se fosse uma coisa ruim. Mas antigamente droga era coisa de gente conservadora, né? Até porque não havia esse conceito de droga como uma coisa ruim. Por exemplo, cocaína ela era vendida originalmente como remédio pra dor de barriga, né? Só que ela tinha alguns efeitos colaterais. Mas isso era no momento que a indústria química era muito pouco regulamentada, né? Então, cocaína era vendida em garrafas em forma de xarope adocicado sob o nome de Coca-Cola, né? Era vendida como remédio pra dor de barriga, enfim. Então, isso era tido como absolutamente normal. Você vai ver muitos artistas que morreram por causa de drogas, overdose de drogas. O próprio Elvis Presley, por exemplo, ele usava drogas com prescrição médica, né? Ele era viciado em drogas, mas essas drogas eram drogas que eu ia comprar no mercado, na farmácia. Pouco tempo, só muito recentemente, no período final da morte, da vida do Elvis Presley, no final dos anos 70, por ali, e aí essa ideia de que drogas são um problema, né? E isso começou, elas começaram a ter um uso generalizado e aí começou a ser um, se tornou uma questão social, depois causa polícia, aí houve proibição ao uso, consumo, venda, produção de drogas, né? Drogas começaram a ser catalogadas, né? Algumas entraram no rol das drogas, realmente, né? Consideradas ilícitas, outras não. Então, mas veja, naquela época, usar droga era a coisa mais comum do mundo. Havia o consumo do, o costume do consumo de rapé, né? Que é um, é uma espécie de pó que irrita as narinas, se usa pra espirrar, pra ter uma sensação. Então, aquilo, cocaína, né? O consumo de maconha, o consumo de opióides em geral, isso era considerado moda. Isso era coisa de gente chique, era coisa de gente, por exemplo, porque não é que a rainha usava apesar de questões morais, na verdade ela usava porque era chique, ela usava pra lançar tendência. Aí, como a rainha usava, as pessoas também consumiam ópio, né? A xixe, esse tipo de coisa. Então, veja como é importante entender o contexto histórico, né? Drogas só tem o peso que nós entendemos hoje pós anos 70, antes do século XX. No momento que ela estava vivendo ali, isso era absolutamente natural. Religião, por exemplo, sempre fez uso de drogas, Isso era uma coisa bastante comum nas religiões da antiguidade, né? O uso de alucinógenos, esse tipo de coisa, sempre teve muito, sempre caiu muito junto. Então, veja que ele trata do uso de drogas com bastante naturalidade, como coisa do dia a dia, justamente porque ele era isso. Era coisa do dia a dia e não havia absolutamente problema nenhum. Tanto que ele fala de drogas numa obra que tem uma pretensão de ser de literatura infantil, ele coloca uma criança consumindo drogas, porque era perfeitamente natural. Entre uma infinidade... uma personagem, né? Oi? Tem até uma lagarta no momento que ela fuma na arguile, né? Em chumas de um cogumelo. Sim. E veja que todas aquelas personagens mostradas ali, elas são personagens típicas do dia a dia. Típicas do dia a dia. Por exemplo, o Chapeleiro Louco, vocês viram lá? O Chapeleiro Louco era uma figura típica daquele período histórico. Os chapeleiros, né? Havia profissão de chapeleiro, que era muito comum, que as pessoas do Jape usavam muito chapéu. Eles usavam um produto que eu não me lembro o nome agora. Ah, depois se eu me lembrar eu coloco em algum lugar pra vocês verem. Mas era um produto que fazia a pessoa ter o sistema neurológico completamente comprometido. Então, os fabricantes de chapéu tendiam a ficar completamente loucos por conta de um produto que eles usavam no processo de fabricação dos chapéus. Então, o Chapeleiro Louco era uma figura típica desse período. Não é uma coisa inventada. Isso é baseado na realidade, né? Chapeleiros que ficavam completamente insanos e ensandecidos. Mas não era só o Chapeleiro, né? Ou seja, se vocês olharem pra Inglaterra vitoriana, eduardiana, né? Mesmo no período mais recente, vocês vão ver que as coisas, os produtos que as pessoas usavam pra beleza, pra dentro de casa, né? Um monte de coisas. Tinha um monte de veneno, produtos que são perigosíssimos, cancerígenos, que trazem uma série de malefícios pra saúde. As pessoas usavam no papel de parede, usavam na comida, usavam no pão. Então, isso é porque eles não sabiam, eles desconheciam completamente os perigos trazidos pelo uso desses materiais. Então, você vê, uma das consequências, não, eu não acho que era Mercur que ele usava nesse processo, mas era um produto muito, enfim, que causava transtornos neurológicos muito graves. Mas esse era só um caso específico, como eu falei, na fabricação de chapéu. Tem um monte de outros casos, um monte de outras situações em que na alimentação, dentro das casas, mesmo em produtos infantis, usavam-se todo tipo de coisa que você puder imaginar, usavam-se muito chumbo, um monte de produtos muito perigosos. Então, é o que eu falei, eles usavam isso porque não tinham consciência dos perigos, eles viam numa outra época, a tecnologia era diferente, eles não tinham ainda acesso a uma literatura médica como nós temos hoje, é um outro mundo que precisa ser entendido naquela complexidade. Então, vejam, aquelas personagens enlouquecidas, deslocadas, estranhas, elas representam também o estranhamento que aquelas pessoas tinham diante do próprio mundo no qual elas viveam. O mundo era tão estranho para as pessoas que estavam ali lidando com aquela loucura toda, quanto era estranho para a Alice. É o mundo de transição, o mundo que as pessoas estavam tentando entender. Professor. Oi. Está me ouvindo agora? Estou sim, pode falar. Não, tem uma questão também, que a era vitoriana foi uma era de grandes descobertas, de mudanças na parte da ciência, na parte das tecnologias, e eu acho que o livro faz um pouco desse contraste com a questão do novo, das descobertas, lógico que numa parte mais lúdica, mas que dá para você ali detectar, interpretar de acordo com a obra. Sim. Verdade. E sobre o autor, o que vocês pesquisaram sobre ele e a vida dele? Giovanni perguntou aqui se a afeição do autor pela Alice era uma coisa normal, se ele era pedófilo, o que vocês acham? Eu acredito que não. Por que ele poderia ser considerado pedófilo? Vamos pensar em fatos. O que ele poderia fazer que o Levan ia ser considerado pedófilo hoje? Ele pintava quadros com crianças? Mas é... Uma pessoa que pinta quadros de crianças é pedófilo? Uma pessoa que pinta quadros de meninas é pedófilo? Até porque Monet também pintava. Nossa, as meninas estavam nuas? Então ele pintava quadros de meninas nuas, é isso? Tem tanto uma declaração dele que fala que ele gostava de crianças exceto de meninos, ele gostava, tinha afeição mais pelas meninas. Mas não sei se define ele como um pedófilo, né? E se hoje, se algum de vocês aí pintasse um quadro de uma menininha pelada, seria considerado pedófilo? Hoje eu acho que sim, pelo contexto que a gente vive, né? Seria, com toda certeza. Hoje seria. Hoje é arte. Professor, mas isso não tem a ver também com o tipo de escrita dele, que é o tipo de escrita nocense, que verba contra o senso? Mas eu estou falando dele e das coisas que ele fazia, né? Então a gente está discutindo aqui o autor, então o fato dele pintar a menina nas nuas não tem a ver com a escrita dele. Não é uma coisa que ele está descrevendo, é uma coisa que ele está fazendo. Alguém ia falar aí que isso seria arte hoje em dia? Aquela apresentação com homens nus, né? São coisas muito diferentes, então, por exemplo, deixa eu só esgotar esse assunto, tentar fugir um pouco, mas é importante fazer uma discussão sobre isso para a gente entender também o próprio, as próprias ideias que o autor está procurando para a gente. Você vê, aquela apresentação do Santander, se não me engano, ela era uma apresentação em que quem estava nu eram adultos, num ambiente fechado em que as pessoas sabiam o que ia encontrar lá. Essa apresentação era, de fato, uma apresentação artística, aquela apresentação era, de fato, uma apresentação artística e as pessoas que levavam mesmo as suas crianças lá para ver aquilo estava em um ambiente que, assim, os pais estavam acompanhando, de fato, havia aí uma relação artística em andamento. Você tinha lá uma coisa que não é como se o sujeito estivesse pelado no meio da rua, pessoas completamente, né, pega de surpresa estivessem olhando aquilo. Aí você vê, mesmo uma coisa como aquela despertou o, né, a ira, né, da ignorância, aquilo fez com que um monte de gente se revoltasse, né, um monte de gente completamente deslocada foi para, né, para as redes sociais, para a justiça, dizer que aquelas crianças que foram levadas para ver uma apresentação de arte, estavam correndo perigo, né, como se as crianças estivessem sendo levadas lá para serem estupradas, essa coisa toda. Isso é um monte de loucura, de gente estúpida que nunca viu, né, arte na vida, que não frequenta teatro, que não tem noção das coisas, né, fala baseado naquilo que elas não querem nem fazer, nem querem permitir a outros, né, que o façam. Aqui nós estamos falando de uma coisa um pouco diferente, eu estou falando de um cara, né, que ele tentava quadros de meninas, num contexto em que elas meninas estavam nuas, ele não, e ele fazia isso sozinho, né, ele tinha a relação, né, pessoal com essas meninas, que era uma relação bastante estranha. Professor, mas passando assim pelo ponto de vista que na época as crianças de 12, 13 anos já eram consideradas adultas, no caso, né, assim, já tinham a vida... Exatamente aí que eu queria chegar, qual era a idade casadoira das meninas? Era 12 anos na época, né? Menina casava com 12 anos, né, a menina, a menina é considerada mulher após a menstruação, então quando ela menstruava, já passava a ser tratada como adulta, a Liz tinha 10 anos, mas ela estava há 2 anos da idade que seria considerada adulta, e ela não estava sendo tratada como adulta ali, de qualquer maneira, ela estava sendo tratada como criança, mas você veja que naquele momento, ele fazia isso sem o consentimento dos pais? Não. Isso era uma órfã? Era amigos, né, os pais dela eram amigos dele, né? Ele fazia isso com o consentimento dos pais, mas era só ela que ele retratava? Não. Não, várias outras, ou seja, ele fazia isso com as pessoas à volta dele sabendo, isso era considerado absolutamente natural. Então veja, naquele momento histórico, aquilo que ele estava fazendo estava completamente de acordo à... aquilo que seria a ordem do dia, né? Aquilo não chocava essas pessoas, isso era visto como uma coisa natural. E na verdade, a personagem foi baseada numa filha de um amigo dele, né? Sim, mas o ponto é, então você vê, se nós olharmos para o comportamento dele, esse comportamento hoje seria considerado pelo filia. Naquele momento não era. Hoje ele seria linchado, né? Ser caçado até... Você vê, mas você vê, alguém mencionou a ideia de era vitoriana como uma era moralista, né? Então você vê, veja que coisa interessante, nós olhamos para aquelas pessoas e dizemos, elas eram moralistas, para que você veja que alguém teve um tipo de comportamento lá que era considerado normal e hoje ele seria linchado. Não chama... Não é curioso isso? Não parece contraditório? Com muita contradição. Então você vê que não é tudo... As coisas não são preto ou branco do jeito que a gente imagina. É importante entender o que era aquele contexto histórico para a gente não olhar para ele só com ideias pré-concebidas, né? Com estereótipos. Todo mundo tem o estereótipo, como é que ela era vitoriana, né? Porque a gente assiste a filmes daquele período e nós compramos aquela ideia de que o mundo era assim. Na verdade, não era. A era vitoriana tinha... Para você ver, o sujeito podia pintar quadros de meninas nuas, com a maior naturalidade do mundo. As pessoas usavam drogas, né? Na maior naturalidade da elite da época, era uma elite drogada, que fazia tudo esse tipo de coisa. O mundo não é a imagem que nós temos naquele filme de sessão da tarde, né? Do sujeito usando o chapeuzinho pouco, aqueles filminhos da Sherlock Holmes, aquela coisa, não é? As coisas não eram nem parecidas com aquilo. Aquele mundo era muito diferente de filminho de sessão da tarde, então é preciso compreender isso. Você vê que os próprios detalhes, que o autor mostra em Alice, no País das Maravilhas, mostram bastante isso, né? Você vê como as meninas, como as crianças, elas eram muito mais adultas, no sentido, mais maduras, digamos assim, elas eram tratadas de jeito diferente, né? Elas tinham um lado. O processo de autorização, mas também tem a ver com o fato de que o sujeito era considerado homem feito com 14, 15 anos, já era pai de família, já cuidava dos negócios da família, você é considerado adulto, dono do seu próprio nariz, com 16, 17 anos, já era para estar cuidando das propriedades da família, da fazenda, seja o que for, era para estar alistado no exército, indo para a guerra, né? Para uma pessoa com 16, 17 anos, já teria vários filhos, né? Já teria uma vida inteira vivida, até porque, era importante, até porque a expectativa média de vida desse período, vocês chegaram a ver quanto era? Qual era a idade média que as pessoas viviam? Por volta dos 30 a 34 anos, né? 30 a 34 anos, por aí, a expectativa média de vida. Claro que havia gente que morria mais, com muito mais idade do que isso, né? Mesmo na antiguidade clássica existia, mas a média da idade era muito recém, muito baixa. Grande maioria das crianças não chegava à idade adulta, grande maioria das pessoas morria muito cedo, muito cedo. Imagina as mulheres parindo, no contexto que não tinha nem penicilina, não havia conhecimento básico de saúde, nada, então, para morrer bastava estar frio. Fazer o parto da mulher com a faca que cortava o peixe na mesa. Exatamente, até porque não havia conhecimento de micro-organismos, as pessoas nem sabiam que isso existia, né? Elementos patogênicos, nem sabiam que isso existia, infecções, o que causava isso, as pessoas não sabiam o que matava. Então, era um mundo muito diferente do nosso, era um mundo muito diferente do nosso. Então, quando você tem tudo isso em mente, veja como muda a nossa compreensão sobre a Alice, e o que ela estava fazendo ali, como ela se comportava, por que ela fazia e por que ela falava as coisas que ela falava, por que ela fazia o que fazia e por que ela falava as coisas que falava. Veja que era um mundo diferente. Imagina, uma criança nossa, uma criança desse momento histórico atual, teria tido outra experiência lá, deveria outra, o livro seria completamente outro. Eu acho que hoje, as crianças de hoje não teriam nem curiosidade, nem a coragem de enfrentar, de se arriscar a entrar em algum buraco para poder viver algo diferente. A própria ideia daquilo que é perigoso, daquilo que as pessoas devem ou não devem fazer é completamente diferente. Crianças criadas completamente em casa como são as nossas hoje, com medo de estranho, com medo de... Não pode botar o pé na areia que lava lá para não pegar um bichinho geográfico já, não pode fazer nada, a criança. Verdade. O que mais? E sobre o texto propriamente dito, me contem aí como é que era o texto, o que está escrito lá, o que é a lista no Quais das Maravilhas? Contem a história para mim lá desde o começo, brevemente. Então, o que aconteceu? Alguém falou que ela entrou no buraco, se está no meio, está no começo, está no fim da história, como é que a história foi contada? Gabrieli, como é que a história começa? Qual Gabrieli? Gabrieli ou Gabrieli? Gabrieli e Gregório. Gabrieli e Gregório. Estou mesmo, amada. Talisson, como é que a história começa? Luiz, como é que a história começa? Ela é revoltada, né, professor? Ela é revoltada e depois aparece esse buraco em que ela procura o buraco, aí com a curiosidade dela... Ela estava revoltada para quê? A vivência, acho que, da família, os problemas clássicos que a gente tem hoje dentro de casa, né? Eu acredito, o meu ponto de vista é esse, que ela estava revoltada com uma situação outra e... Aí, por curiosidade, viu aquele... Aquele rapazinho, o coelhinho lá que induziu ela até o buraco, ela com curiosidade entrar no buraco daí. do meu ponto de vista é esse, e ela teve as experiências dela. Né? O senhor concorda? E aí, o que que acontece no buraco, quando ela entra no tal buraco? Aí, já não tem mais volta na hora que o senhor comentou ali, que ela tem a experiência das portinhas, aí vem aquele chazinho todinho que ela toma nos remédios lá e aí reinduz a cabeça dela. Na verdade, eu vejo assim, uma viagem, do meu ponto de vista, eu acredito, uma viagem daquelas drogas alucinógenas que ela tomou e fez ela passar tudo daquela que ela viu, meu ponto de vista. Patrícia, o que que acontece depois que a Alice entra no buraco? Ô gente, vamos deixar essas câmeras abertas aí, viu? Então vamos fazer um bate-papo, pois não faz sentido vocês desligarem a câmera pra gente estar aqui, né? O cara é tão bonito igual você, Luiz, você desliga a câmera aí, cara? É, e fica bem com vergonha às vezes, né? Luiz, e aí, o que que acontece depois que ela entra no buraco? Ah, ela teve a experiência dela, né, professor? Não, Luiz Lazari. Ah, sim, tranquilo. Abre o microfone. Então, escreve aqui pra gente no chat. o Ana, enquanto isso, Ana Ortiz, vai complementando pra gente, como é que é a história da Alice entrando no buraco? O que que acontece lá? Mariana Ortiz. Mariana Ortiz. Vamos lá, o Lucas Moro, o que que acontece depois que ela entra no buraco? Ela entra no buraco, ela começa a observar alguns objetos estranhos, ela começa a questionar a decisão dela, porque, tipo, foi imprudente da parte dela ter pulado esse buraco, tipo, ela não pensou, ela não hesitou, ela só pulou atrás do coelho. Aí, a partir da via, ela começa a observar várias coisas estranhas. Tipo o quê? É porque, eu não tô tentando fazer chamada de aula, eu tô tentando dar uma, assim, tentando que a gente construa, né, uma sequência lógica, né, do texto, pra gente entender as características principais dele. Quando ela pisa em sol, ela encontra uma mesa, uma chave, parece, se não me engano. mas aí, como é que a história vai desenrolando, né, a parte disso? Então, quando ela, quando ela entra nesse buraco, que tipo de lugar é esse? Ela entrou numa casa igualzinha a casa em que ela mora? Foi isso? Vamos lá. Thaís. Não. Peraí, Thaís. Thaís Cardoso, vai complementando pra gente. Sobre o quê, professor? Que parte? Tá me escutando? Sim, tô sim. Então, depois que a Alice entra nesse buraco, ela entra no... Esse buraco, o que que significa ele? Tipo, é um buraco que leva ela pra uma casa igual onde ela mora? É um lugar diferente? O que que ela tá vendo? Lá nesse buraco? Lá nesse, né? Oi? É um lugar totalmente diferente e é bastante escuro e tinha várias portas. E lá ela teve grande transformação. Ela ficou gigante, é outra vez pequena. Quer mais que eu falasse? Tá. Tô nervosa, professor. Não fique. Tô muito tímida. Nada, tranquilo. Vamos lá, então, Anabela, e aí, depois desse buraco, pra onde ela vai? Daniele, pra onde ela vai depois desse buraco? Não. Não. Anabela, tive essa câmera aí, minha filha, microfone, vamos bater um papo aí. Vai ter uma sala cheia de portas. Anabela, o que que tem nessas portas? Veja que a gente precisa avançar nessa história, a gente tá no comecinho e no meio dela. Atrás de uma dessas portas ela encontra um jardim, mas ela não consegue passar pro outro lado devido tamanho que ela tá. Como é que ela resolve isso? Ela bebe um líquido que tava em cima de uma mesa, aí ela começa a encolher pra poder conseguir passar pra esse outro lado. E depois ela percebe que ela esqueceu a chave em cima da mesa. Mas daí ela encontra... E depois que ela passa dessa porta, o que que acontece? Como é que... Pra onde ela vai? O que que acontece com ela? Ela cai em prantos, né? Começa a chorar, né? Se arrepende do que dela ter feito, né? Aí no decorrer ela faz... Chora tanto que cria até um rio de lágrimas, ela faz tanto chorar. Que já é, já no caso, já um... Como se fala? O autor já dá ali tipo um... Não é possível uma pessoa criar um rio de lágrimas de tanto chorar, mas no texto dele já é meio... Já é possível no país que ela tá, né? O Daniela... Daniela, e aí? Quando ela sai dessa porta, né? Talvez você falou que ela vai pro jardim, mas e aí? Como é que a... a vivência dela? O que que acontece, né? Como é que a história dela transcorre? E vamos lá, pessoal, abrindo essas câmeras, né? Abrindo o áudio aí na hora de falar pra não com a gente. Então, Anabela, conversa com... Conversa com nós aí, Anabela. Fala... Assim, porque a ideia é tentar ir reconstruindo a história, né? Pra depois a gente chegar às nossas próprias conclusões. Então, a gente precisa saber os fatos, né? Que foram acontecendo. No final de contas, eu não li o livro, obviamente. Então, eu tô esperando que vocês contem pra mim aquilo que tá escrito lá, certo? Então, vamos lá. Ela viu o coelho, né? Ela tava infeliz, passa um coelho, um coelho estranho, que entra no buraco, depois ela entra junto, chega lá, né? Tem um monte de portas, é isso. Aí, ela... Ela encolhe, entra na fechadura, depois ela come um bolo pra poder crescer, né? Pra ficar no tamanho normal dela. Depois, ela fica, na verdade, com dois metros e meio, né? Ela fica bem grande. Ok. E pra onde ela vai depois que tá? Resolveu o meu problema das portas, então. Pra onde ela vai? E, Daniele, Luana? Abre essa câmera, menina. Fala com nós. Ela vai pro jardim. Tá, e como é que é esse jardim? E aí, Obrigado. Então, gente. Vamos lá, Daniela Ortiz, conta para a gente como é que é esse jardim. Tá bom, vamos lá. E aí, Lucas, como é que a história prossegue? Conversa com a gente aí. Bom, no meu entender, eu não achei muitos adjetivos para o jardim. O único adjetivo que cita é que era um belo jardim. Eles não põem muitos adjetivos. Após isso, ela encontra o coelho novamente, parece que é vestido de gala. E tenta chamar ele, mas ele desaparece. E quais são as aventuras? Qual é a função do jardim na história? O que acontece com ela no jardim de interessante? A realidade, ela só entra no jardim já praticamente no final do livro, né? Depois de ela ter contato com todos os personagens. Ok. Então, no começo da história, o que acontece logo depois que ela entra lá? Como é que a história acontece? Ela, a partir do momento ali que ela entra nessa primeira sala, né? Ela vê o coelho correndo. Ela vê o coelho que, acho que tinha uma luva nas mãos. E ela apanha uma das luvas e ela começa a crescer. É tanto que ela não consegue entrar naquela porta pequena. E aí ela começa a chorar e, de repente, ela cai praticamente, vamos dizer assim, ela vai parar em uma praia com vários animais, contando uma história. E, a partir dessa praia, é que ela vai trilhar o caminho para encontrar ali os outros personagens. E que personagens ela vai encontrando ao longo desse caminho? O senhor diz na praia? Não. Tomando a sequência aí, quais são os personagens que ela vai encontrando ao longo da história? Ah, sim. Após ela sair ali da praia, ela encontra a duquesa em uma casa. Ela encontra ali uma cozinheira. Essa duquesa, ela estava, acho que, balançando uma criança que depois transforma em um porco. Você vê que todas essas personagens são personagens que ela encontraria na realidade. Ela vive numa sociedade aristocrática, encontra uma duquesa lá. Você vê que é interessante, né? Isso dela estar balançando uma criança, a criança virar um porco. Será que tem algum simbolismo interessante aí? É, eu vi que tem vários termos, assim. Pelo menos a obra que eu li, a edição, ela tem algumas expressões entre parênteses, né? De algumas palavras do inglês. Que, pra eles, naquele contexto, tem muito sentido. Até frases populares, nomes que não existem, assim, uma tradução literal pro português e que, pra eles, fazem sentido. O porco, pra mim, ficou uma incógnita. Eu não entendi ali qual que seria a finalidade ali da personificação do porco ali. Veja que, só eu tomando essa ideia da criança e do tratamento da relação adulto-criança, lembre-se que esse é um momento histórico em que a relação entre pai e filho era uma coisa muito diferente. Na verdade, relações familiares, em geral, eram relações muito diferentes daquela que nós entendemos hoje. A licença ainda está um momento histórico em que esses casamentos eram, em geral, casamentos arranjados, né? O casamento era só uma maneira de você fazer circular ou permanecer o patrimônio, né? Essa ideia de casar por amor é muito mais recente, né? Não era uma coisa que estava ali, não era uma coisa típica dessa era vitoriana. E os pais e mães, né, dificilmente criariam os seus filhos, né? Com base dessa relação amorosa, como a gente entende hoje. Não é que não houvesse, não é como se fosse impossível, mas não era típico. Por exemplo, a nobreza daquela época não criava os próprios filhos, né? Eles mandavam a... Quer dizer, os cuidados, né, das crianças, eles eram oferecidos pelos criados, né? Às vezes, mandavam-se para internatos e tudo mais, mesmo os pais vivos mandavam essas crianças para a escola educar, né? Então, as crianças viviam nessas escolas, as crianças da elite naquela época. Então, era uma relação muito diferente. Não era o tipo de relação de proximidade como nós entendemos hoje. O pai, né, pais, pai, mãe, crianças, né? A ideia de uma família, essa família amorosa, né? O pai é apaixonado pela mãe, né? Pai segurando criança no colo, dando carinho, confortando quando está com medo de noite, né? Levantando de madrugada para dar letinho quente porque a criança acordou assustada. Isso não é uma coisa dessa época. Esse mundo é um mundo diferente. Portanto, o que motiva a Alice, né, o estresse dela no começo do livro, que fala dessas relações da família, tipo, ela estava ali num ambiente que ela poderia estar brincando, queria estar brincando pela idade dela, e a irmã dela já, como a gente já falou, que era uma criança adulta, estava lendo um livro, né? Então, deixou ela ali sozinha, ao relento ali, e ela teve o interesse de, no começo do livro, sair atrás daquele coelho que ela viu, né? Então, a relação não só de pai para filho, mas de irmão, a família em si, como era muito fechado, né? Não tinha esse amor, esse carinho, acaba que passou de irmão para irmão, que era a geração lá dos costumes, né? Dos costumes errados na época, no caso. Então, você vê, é uma história infantil que não tem uma demonstração de carinho. Nem de pai para filho, de irmão para irmão, nada, né? Você vê, veja como é interessante. As famílias, elas eram completamente diferentes. As relações sociais, elas eram completamente diferentes. A economia era completamente diferente. As histórias infantis, elas eram completamente diferentes. Uma história infantil escrita hoje, jamais, seria escrita nesses termos, né? Essa aventura, esses elementos, esse jeito de mostrar uma criança no mundo, não é mais algo da nossa realidade. Não é mais algo que seria feito hoje, desse jeito, de maneira alguma. Então, tanto que vocês vão ver que a grande maioria das crianças de hoje não lê essa história. Não vê isso como uma história infantil. Quando vai ler, vai ser versões modernizadas, versões reescritas, vai ver gibi. Geralmente, quando eu peço, né? Para o pessoal ler esse livro, para a gente fazer aqui essa discussão, o pessoal assiste o filme, né? Porque não lê o livro, né? Porque não tem essa... Primeiro que a gente não tem nem a cultura da leitura mais, mas também o pessoal não tem a própria... Não consegue se identificar com a leitura de Alice no País das Maravilhas. Uma coisa bem interessante. Vamos lá. E aí, quais são os personagens centrais que ela vai encontrar ao longo dessa história? E aí, professor? Oi? Ali, antes dela, no caso, ali se encontrar, entrar ali na casa da duquesa, tem uma parte onde ela, que no caso é antes dela encontrar essa casa, que era pequena, por sinal, ela entra, vê o coelho correndo, e aí o coelho pede para ela pegar as luvas dentro de uma casa, né? E aí, quando ela entra nessa casa, ela toma um líquido lá, e ela cresce e não consegue sair. Aí, depois de várias tentativas, ela consegue sair, e isso me chamou a atenção, e tem alguns momentos que ela questiona, por exemplo, os animais dando ordens. E logo quando ela sai dessa casa, o coelho começa a dar ordens para ela, e aí ela começa a questionar, como assim animais dão ordens para os humanos, né? Eu que sou uma pessoa. Eu não sei se isso teria alguma analogia com alguma questão da época, né? De questão de ordem, ou com alguma questão de classe, talvez, de quem dá ordem, de quem recebe as ordens. Imagina o mundo altamente estratificado, com base naquela ideia da antiga nobreza, mas onde essa nobreza também já deixa de fazer sentido um pouco, porque você tem uma revolução industrial, você tem uma série de transformações sociais importantes, o dinheiro está mudando de mão, as pessoas ricas, deixam de ser os nobres, e passam a ser os grandes empreendedores. Aí, de repente, como é que agora esses grandes empreendedores, ou de origem humilde, querem achar que são gente, querem ter lugar no parlamento, querem ser importantes, querem determinar os futuros da sociedade? No fundo, é isso que está sendo discutido aqui. Eu não sei nem se é consciente isso, quando o autor coloca, eu não sei se é consciente, mas veja que as obras de arte, elas têm uma característica interessante, que elas são uma interpretação do mundo que o autor faz, e não precisa ser uma interpretação consciente, não precisa ser uma crítica social, necessariamente, mas é uma leitura possível naquele momento histórico, uma leitura possível daquele mundo. Ele capta isso, o artista capta, tanto quanto o filósofo, tanto quanto o pensador, ele capta as nuances desse momento, ele coloca na sua obra. No fundo, o que o Lewis Carroll está fazendo é um pouco isso, ainda que ele não tenha a pretensão de fazer uma obra que expresse o que é uma sociedade, o que é aquela sociedade, quais são os valores, ele não está tentando expressar as contradições dessa sociedade necessariamente, embora algumas críticas ele vai fazer, e são críticas conscientes, pontuais, a gente já vai ver isso, mas muita coisa é só, por exemplo, isso, esse aspecto aí dos animais, para mim, é só uma questão, obviamente, é uma referência a isso, mas eu não sei nem se é consciente, mas é uma leitura possível desse mundo. É, pode partir do princípio que como foi, na época, teve bastante evolução na indústria, várias pessoas acabaram mudando de patamar, e como já era uma sociedade acostumada ao rotineiro, só algumas pessoas mandarem, uma sociedade mais fechada, ter outras pessoas vindo de baixo, no caso, estando no mesmo patamar delas, pode significar isso também, que não era aceitável. É o momento chocante daquele mundo. Isso. E o que mais? Que outros personagens importantes, que personagens centrais eles encontram, ela encontra ao longo da história? E por que essas personagens são centrais? Está vindo coelho, ela encontra também uma magarta. Chapeleiro maluco, que é o um do que está sentado na mesa lá, tomando um chazinho, né? Sim. Tem o clássico, o gato, né? O gato e a rainha de copas. E o que esse gato traz para a história? O gato, ele é uma figura misteriosa, que ele surge para indicar os caminhos. Ele acaba confundindo ainda mais a Lice. É isso que eu ia falar, ele confunde muito ela. Então, eu acho que... Porque ele fala para ela ir para o caminho e acaba... E depois fala para ele para outro. Peraí, deixa eu... Daiane, você estava falando? Pelo que eu entendi, ele sempre aparece nos momentos em que ela está naquela encruzilhada. Aí é como se ele aparecesse para dar uma ideia, mas acaba confundindo ainda mais ela. E vocês acham que aquele mundo era um mundo onde as pessoas se sentiriam diferente disso? Acho que não. Então, você vê. Porque olha que coisa interessante. Toda a estranheza que ela está encontrando no País das Maravilhas é a estranheza que qualquer pessoa sente quando olha para o mundo de onde ela veio. e o livro expressa isso. Ficou claro isso para vocês? No fundo, ele não está descrevendo um mundo estranho, diferente, onde tudo está errado, tudo é maravilhoso, tudo é louco, tudo é insano. Veja que aquilo é o que acontece quando você descreve o mesmo mundo de onde ela veio, só que você coloca isso com um nome diferente. É. Veja, as situações, o uso de drogas, a ideia da estranheza, personagens esquisitos, o mundo que não faz sentido, esse monte de coisas estranhas, você não consegue achar o seu lugar. O livro Scherner não está descrevendo um mundo estranho, completamente louco, ele está descrevendo exatamente o mundo no qual ele vive. Só que quando ele dá esses nomes, para não dizer que eu estou falando do nosso mundo, então eu vou dar um nome esquisito, vou dar o nome de País das Maravilhas. Aí ele pega as personagens que existem no mundo no qual ele vive e dá uma característica de terra da fantasia, mas no fundo são só as características das personagens do mundo real. Ele está descrevendo o mundo real. Ele está tentando fazer uma comparação mostrando para as pessoas da época qual seria o mundo real. Veja o mais estranho o mundo no qual nós vivemos. É. É o que estão fazendo. Tá. E vamos para a parte do julgamento do roubo das tortas. Esse é um elemento jurídico que nós podemos ter encontrado na obra ou não? Sim, né? E como é que é esse julgamento? O que acontece? Quem está sendo julgado? O que aconteceu? Como é que é a corte? Tem corte? Não tem corte? Como é que é a história? Tem, tem os... os animais que são jurados e tem um... todo um contexto. O juiz era o rei de copas. Escrevam para mim aí o fato. Mostra o BO para mim. O que está escrito no BO? O boletim de ocorrência. Qual que é a... Qual que é o... Escreva para mim as características principais aí do processo. Era um valete que estava sendo julgado. Por quê? Eu acredito que uma suposta... é o suposto roubo de torta, né? E quem que fez a acusação? O rei pediu para o coelho apresentar a acusação. E o rei era rei e juiz ao mesmo tempo. O coelho era o promotor, é isso? Era o arauto. Mas no julgamento ele assumiu o papel de promotor? Aí eu já não sei. Ele era o oficial de... Oficial, né? Fala. É, no livro ele é chamado de arauto, né? Ele apresenta ali a acusação. E quem que... Quem que fez a acusação? É, qual que é a outra parte? Seu valente é o réu, né? Quem que é o... Quem que é a parte acusadora? É o próprio rei. Então, o povo versus o valente. Então, você vê que isso parece o... Parece mais o... Aqueles julgamentos americanos, né? O povo versus Larry Flint, né? Tem até um filme. É porque ali tinha, né? A figura do rei como juiz. Tinha a banca de jurados, os membros do júri. E ali até é um documento que no final é apresentado ali a carta, né? Com os versos. Sim. Vamos lá. Então, qual que é a base dessa acusação? Porque é importante entender a natureza desse julgamento, né? Então, quem... O rei representa, né? A parte acusadora. Mas foi ele que fez a acusação? Quem que acusa? De onde vem a... O que que fundamenta a acusação? Qual que é o fundamento do processo? Bom, no trecho do livro lá fala que o coelho, ele... Ele apresenta, né? Ele desenrolou um pergaminho. E aí, ele lê um trecho onde que a rainha de copas fez várias tortas, todas numa só fornada, e o valete de copas furtou as tortas e não deixou sobrar nada. E quem que viu isso acontecer? Eu, em nenhum momento, eu consegui perceber. Então, quem que testemunhou contra o coelho? O chapeleiro, né? Só que ele não fez nada no processo, né? Não ajudou em nada. E provavelmente estava doidão das drogas, né? A testemunha também foi a... Talvez você está fazendo julgamento de valor que não é tímido. Primeiro, ninguém diria que alguém estava doidão de drogas. Aí tinha a coelhinha da doqueza. Não, lembre-se, lembre-se, não, parece pouca coisa, mas veja como isso é importante. O chapeleiro louco, ele estava doente. Ele adoeceu no trabalho, ele era doente, por isso ele era transtornado, ele era esquizofrênico, ele não usava droga, ele era doente por conta do trabalho. Entendeu? Já está fazendo o julgamento de valor que está presente. É o pré-conceito. Tinha a cozinheira da doqueza também. Mas veja, mas veja como isso é importante. Mas veja, parece pouca coisa, mas veja como esses detalhes são importantes. Nós estamos falando de julgamento, a gente está pensando aqui quais são as características, quais são os valores dessas pessoas, quem que é o quê, qual que é a... que valor você atribuiria para a palavra dessa pessoa num contexto como esse. Você vê, quando a gente já faz esse julgamento de valor de uma pessoa num contexto como esse, é claro que aqui é uma... Na época também a aparência, né? A aparência dele não era comum. Mas veja as consequências disso, né? Você está já desconsciente, nós aqui já estaríamos desconsiderando, né? Fazendo um julgamento de valor ativo, desconsiderando, né? O valor da palavra da pessoa e uma série de outras coisas num contexto que a pessoa não é... A pessoa não é... É aquilo que é, né? Ele fugia dos padrões, né? Da época de vestimentas, tudo, né? Mas não foi uma brincadeira com isso. E essas pessoas não entendiam por quê. Ele era visto como estranhão e até como doidão. Mas essas pessoas, elas não sabiam por que que essas pessoas elas eram assim. Por exemplo, né? A Alice não sabia, né? O autor Lewis Carroll não sabia que o Chapeleiro era doente. Ele era, né? Que ele tinha transtorno neurológico causado pelo trabalho que ele tinha feito. Ele era só visto como, né? O doidão, né? O estranho, né? O diferente. Mas veja... Veja que você tratar alguém desse jeito por princípio é uma coisa profundamente problemática. Por exemplo, mesmo naquele momento histórico, né? Se a pessoa foi chamada a fazer parte do tribunal, do júri, se ela foi convocada para ser uma testemunha de defesa ou de acusação, ela não deveria ser levada em consideração de qualquer maneira? Porque ela é diferente de qualquer outra pessoa? Veja como no mundo de hoje nós fazemos a mesma coisa com pessoas de todo tipo, né? Qual é o valor da sua palavra? quem você pensa que é? Veja como isso não é diferente daquilo que o desembargador faz quando ele joga a carteirada, né? Você sabe com o que você está falando? Isso diz a minha palavra vale e eu sou gente, você não é. Nós reproduzimos isso o tempo todo quando nós fazemos esse tipo de julgamento do valor. tipo, ah, pulando, né? O drogado, o doidão, a vagabunda, né? A macumbeira, o isso, o aquilo, né? Quando você olha para as pessoas, quando você olha para aquilo que é estranho, para aquilo que é diferente. E por que é diferente? Você faz esse juízo de valor, né? Cor da pele, né? Isso é preto. Isso é isso, isso é aquilo, isso é índio. Que valor tem a palavra de uma pessoa como essa? Eu quero uma pessoa como essa no lugar que eu frequento, não quero e tudo mais. Tudo isso são coisas que andam juntos, né? E misturadas. Veja como é importante a gente parar para prestar atenção nisso para compreender o impacto das nossas palavras e dos nossos atos. Veja como isso é importante, como isso afeta a vida das pessoas, né? Quando nós olhamos para o outro e pensamos, isso não é gente, porque ele é diferente, isso tira do outro a cidadania, tira do outro os direitos constitucionais, tira do outro a ideia de que ele também é gente, deve ser tratado, né? Igual as outras pessoas, deve ser tratado com menos respeito, né? Quando ele for parado numa batida policial, deve ser tratado como gente. Quando for ser recebido numa repartição pública, tem que ser tratado como gente. Quando frequentar uma escola, tem que ser tratado pelo professor, pelos colegas e pela instituição como gente, né? Ou seja, todos os elementos sociais que estão à nossa volta, eles são pensados ainda hoje dentro daqueles mesmos parâmetros. Quando o Luiz Kerof se refere a esses personagens, ele está tratando também eles como doidões, né? Como, ah, porra louca, aquela coisa toda. Veja como isso é grave. Ele trata como se fosse a escória da sociedade, tudo o que a sociedade não quer está ali retratado no livro, tudo o que não é comum está ali. É um dejeto da sociedade, mas veja que ele foi produzido por essa mesma sociedade, tem uma série de questões ali. E veja que ele está fazendo uma crítica social, o próprio julgamento demonstra elementos disso, e o cara que está fazendo a crítica social, ele mesmo está carregado de preconceitos, de um monte de valores que são típicos daquela sociedade vitoriana. O que é absolutamente normal, todo mundo é fruto da sua época, né? Todos nós temos esses preconceitos, essas ignorâncias, né? Isso é absolutamente normal, a gente não tem como fugir disso. O que é importante é a gente ficar sempre atento e entender a importância e o impacto daquilo que nós fazemos também na vida dos outros. Professor, mas será que essa questão do Chapeleiro também não tem a ver, querendo o livro, querendo mostrar de alguma forma a questão das doenças mentais, doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, porque naquela época foi uma era vitoriana ver a questão da psicanálise, da descoberta aí do ramo das doenças psiquiátricas, igual você falou. O livro, como um todo, está muito relacionado a isso. A questão é, ele não tinha essa consciência, veja que ele retrata essa gente não como doente, ele retrata como doidões. Claro, exatamente. Isso é uma leitura que nós podemos fazer em relação ao livro, mas não é a leitura dele. Então, por isso que é importante entender o que é o livro, o que é a interpretação que nós podemos fazer em relação a ele. Inclusive, existem teorias que a Alice seria uma paciente de um hospital, estaria internada em um hospital. É, mas aí são são aquelas teorias, igual a teoria de série da Amazon, da Netflix, você vai ver lá o pessoal fazer dar o feedback, fazer o react, e tudo mais. O pessoal fala, comenta. Conspiração terrorista, o filme da Netflix. O que pode ser isso aqui? No fundo, no fundo, são a mesma coisa, são essas teorias. Outra parte que eu acho interessante é que retrata a coação que parte do juiz, que é o rei. Ele coage o chapeleiro, ele ameaça, ele diz que o chapeleiro roubou o chapéu só porque ele não quer tirar o chapéu na hora do... Então, mas antes, antes de discutir o rei, vamos falar da rainha. Como é que é essa rainha? A rainha é uma personagem importante na obra? Quais são as características dessa rainha? Ela é autoritária, impulsiva, ela estava sempre dando ordens para decapitar todo mundo. Mega louca, minha. Ela é uma rainha louca, mas é... E as pessoas são decapitadas quando ela dá essa ordem? As pessoas são decapitadas quando a rainha dá essas ordens? Não. É apenas uma fantasia dela. Então, você veja que isso, de certa forma, expressa um pouco do sistema político daquela... O vitoriano também, né? Que poder a rainha tinha? A gente já está falando de uma monarquia constitucional, né? Já está no momento de transição em que a rainha está virando o Mickey Mouse da Inglaterra. No fundo, a família real é a... Ela tem uma função ali que é decorativa, né? Mas, hoje, a função da família é mais atrair turistas do que qualquer outra coisa, né? Os simbolismos, né? Estão muito longe do poder político, concretamente. Você vê que o julgamento, né? O julgamento que... Será que ele lembra o julgamento atual? Eu lembro, né? Tem um pouco. Mas as coisas que aconteceram lá aconteceriam no tribunal de hoje? Não. A lei estava escrita? Cadê o... Que código penal eles seguiram ao longo do julgamento? Lá no livro era um julgamento muito baseado na tirania, né? Por exemplo, qual que é... O que é o tal da Regra 42? Que foi levantada lá em algum momento. Era do tamanho dela, né? Então, essa Regra... Só foi mais de um quilômetro e meio de altura. Mas... Mas... Quando o Rei fala isso, o que ele está pensando? O que ele está propondo? Por que ele levanta, ele puxa essa... Esse coelho da cartola aí? Porque a Alice, ela estava interrompendo ali o julgamento. Aí o Rei criou uma regra naquele momento... Para tirar ela do tribunal. Sem pé nem cabeça. E voltando de novo para a questão do Valetti, que prova existe de que ele roubou a torta? Eu não vi nenhum. Existe alguma prova de que ele roubou a torta? Nem prova nem testemunha. Alguém... Não tem prova e não tem testemunha. Ele é considerado culpado? Ele é considerado culpado no final? Veja que coisa interessante. Esse formato de julgamento, sim, então, quem tem o poder decide e decide do jeito que quiser, inclusive, criando as regras ali na hora, do jeito que quiser, isso sempre foram os julgamentos, todos os julgamentos do mundo, até o início da Era Moderna, até o início daquilo que nós chamamos de Direito Moderna, vocês se lembram da aula de Sociologia Jurídica que nós falamos das características do Direito Moderna? Até esse momento histórico, todos os julgamentos sempre foram julgamentos de roubo da torta. Todos, sem exceção. não é isso? Quais são as coisas? Quem que determina aquilo que é certo ou errado? Quais são as partes que vão fazer... que vão estar ali presentes no julgamento? A regra é uma regra que não é clara, é uma regra que não é escrita. Claro que é possível que um julgamento seja mais ou menos próximo daquilo que é correto, justo, moral, etc., mas do ponto de vista prático é sempre uma expressão de poder. Veja como isso é uma coisa muito típica daquilo que o próprio Nicolau Machiavel falava quando ele se referia a Estado, poder, direito, quer dizer que o direito é uma... é o porrete na mão de quem manda, não é isso? Não é exatamente a mesma coisa que o Lewis Carroll está dizendo aqui quando ele está falando da Alice, do julgamento inteiro, é exatamente isso. Mas se a gente olhar para o sistema jurídico britânico, nós vamos ver que ele tinha elementos diferentes do nosso. Nós temos uma Constituição escrita, baseada em um código que está todo ali pronto para ser lido, para ser interpretado, mas o direito britânico, lembre-se que ele é constitucionário. Então a legislação britânica ela pune não com base no código escrito, mas com base nos costumes, com base no consenso moral. Onde é que está ali o código que vai orientar a distribuição das penas? Ele não está. É o costume que orienta isso. É claro que vai haver jurisprudência e tudo mais, mas os julgamentos típicos daquele momento histórico não eram diferentes tanto assim daquele que a gente viu no julgamento do roubo das tortas. Então eu volto de novo para aquela questão. Parece muito estranho, absurdo, completamente esquisito, completamente tudo esquizofrênico ali, essa coisa toda, mas do ponto de vista prático, o que ele está descrevendo é o mundo real. Veja que o mundo real é tão estranho quanto o mundo da fantasia. Quando você pega de fato aquilo que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se a gente fosse nomear as coisas que vêm acontecendo no Brasil de hoje, fatos e tudo mais, se a gente colocasse isso como se fosse um reino da fantasia. O mundo estranho e o mundo diferente, onde as pessoas se comportam assim, fazem coisas desse, e daquele tipo e aparecer também uma coisa completamente deslocada. E isso para a coisa pequena e para a coisa grande, para coisas típicas do nosso cotidiano, coisas que nós fazemos, coisas que aparecem na política, sei lá, sujeito com a dinheiro enfiado na bunda, aparecendo na rede, na sua... Parece piada, parece coisa que você escreve uma historinha, mas você vai pensar, não, mas é esse, porque é esse governo, é coisa que está acontecendo hoje? É só você olhar para tudo o que acontece na política brasileira ao longo de todas as últimas décadas. Só se pegar qualquer ano, praticamente, e pegar aqui um grande evento. Parece tudo coisa de fantasia, parece que coisa... Ah, isso aí está inventando, né? Se não tivesse escrito um livro de história, você ia pensar, não, não pode ser que isso aí tenha acontecido de verdade, mas é, né? Então, vejo que a realidade, às vezes, é mais estranha que a fantasia, né? É, tanto que as situações que ela passa durante o livro, Que ela... Tudo que ela vive, no caso, no mundo real, nada funciona no mundo lá de fantasias, né? Todas as situações que ela tenta usar o que ela aprendeu lá no mundo real, não dá certo, ela fica... Fica desesperada com isso, né? Mas o ponto é, será que no mundo real também funcionava? Pois é. Ok? Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela leitura, participação, né? De boa parte de vocês. Depois eu coloco lá alguns elementos disso, né? Vou colocar um pouco de conteúdo lá na plataforma, ok? Vou colocar os vídeos das últimas aulas lá também, que eu acabei não colocando nas anteriores. Então, até a próxima. Antes da próxima aula, eu coloco o tema lá na plataforma, para vocês poderem ler, para a gente ter uma conversa também sobre ele, ok? Para vocês poderem ler para a gente conversar. Abração, tchau, tchau. Tchau. Tchau.